Ei, ei, simbola arrasta, simbola arrasta, tô rogando o passado do presente pra você Não dá mais pra viver em paz E ter você aqui, bem juntinho de mim, junto a mim, junto a mim Eu não sei, o que vou fazer, eu chamo você nunca ver Eu te espero e não vem Me ama enquanto, me ama enquanto, baby, isso sei que não dá Isso sei que não dá E você sabe, e você sabe Patrocínio Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste Eu já sei Que te magoei E fiquei sem paz também Meu amor, eu te espero mais Temvinho, Sam, temvinho, Sam, a loja da galera Cansei de te amar, baby, isso sei que não dá Isso sei que não dá E você sabe, e você sabe Que eu te amo Oh, te amo tanto Ei, ei, simbola arrasta, simbola arrasta Patrocínio do passado De presente pra você Patrocínio Maurício Games Maurício Games Tabacaria Beija-Flo Patrocínio do Cebola Arrasta Organização do Pico Vamos voltar Diz que sim, meu amor Que me ame por mim e faz tudo por Meu amor, eu te amo E faça amada E faça amada Baby, isso sei que não dá Isso sei que não dá E você sabe E você sabe Que eu te amo Oh, te amo tanto Isso sei que não dá Isso sei que não dá E você sabe E você sabe E você sabe Que eu te amo Agora eu te digo Baby, isso sei que não dá Amada Amada